Fala pessoal, beleza? Aqui é o Renato da Top do Calfiche e continuamos o mês de aniversário aqui, tem muita coisa nova para mostrar para vocês. Vamos lá? Fala pessoal, o vídeo de hoje é muito mais sobre peixes do que sobre produtos, mas nós elegemos três produtos aqui, três, acho que posso chamar de linhas, que vão entrar numa promoção bem bacana até o dia 30 de setembro, próximo domingo agora, beleza? Vamos lá, rapidão. Começando pelas Dragonstones aqui, rochas que são super difundidas no meio do aquapaisagismo, muito legal aí para qualquer aquário. Há quem diga que são levemente alcalinas, eu uso em aquários de caridina, que são aquários de água ácida, sem problema nenhum, tá? Não tem como afirmar se é ou se não é. Até então, para mim, são neutras, beleza? Muito bacana aí, várias reentrâncias, rochas muito legais, são cobradas por quilo e nesse final de semana a gente vai estar com 15% de desconto nas Dragonstones. Vem para a loja, a gente faz a medida do seu aquário aqui na mesa, você já consegue montar um layout de mais ou menos como vai ficar no teu aquário, já leva tudo pronto, beleza? Vamos lá, LavaRox, uma mídia biológica muito bacana, um ótimo custo-benefício, que inclusive eu já usei com sucesso para substrato, para neocaridina. Para peixes eu nunca usei, acredito que dê com os mesmos problemas que um cascalho na mesa granulometria daria, porém com a vantagem de ser um material extremamente poroso, legal? 6kg de LavaRox aí com 15% de desconto também até domingo. E o último item que eu relutei bastante em colocar, mas que tive que pôr aí por livre e espontânea pressão da equipe, tá? Que são as luminárias da Oak, pessoal. Para quem não conhece, vale a pena vir conhecer. É uma luminária muito bacana, já vem com difusorzinho, tá? Ah, não usem ela com o plástico, beleza, pessoal? Vai queimar, beleza? Tira o plástico e coloca. Estou fazendo essa brincadeira porque a única que voltou para a gente com defeito, a gente descobriu até, o cliente é nosso amigo, que ele estava usando por indicação até do Monstres Rodrigues que ele poderia usar com o plástico. Não, sem plástico, galerinha, beleza? Isso aqui é feito para respirar. Vamos lá, super relação custo-benefício. Uma luminosidade bem interessante. A gente tem elas tanto no branco 6500K, né? Que seria a luz do dia, o branco mais puro, quanto ele em RGB. Tem algumas, algumas... Como é que eu posso dizer? Alguns setups que você pode fazer aqui, tipo, ah, eu quero só uma linha, eu quero todas as linhas. Tem algumas brincadeirinhas que dá para fazer com ela. É um produto bem bacana, vende super bem e nós gostamos muito, beleza? Luminárias da linha Oceantec na loja, tá? Todas aqui com 15% de desconto. 15% de desconto. A gente vai ficando velhinho e vai começando a ficar de cola, galera. Beleza? Vamos passar para os preços que é o que interessa. Valeu! Olha que coisa linda, galera. Aranau prata importada. Isso aqui deve ter uns 16, 18 centímetros, faço algumas até 20. Lindo bicho, lindo bicho. Todas perfeitas, escolhidas, a dedo aqui, pela galera do Top Total Fish, para vocês, beleza? Preço, 319. Eu queria começar a brincadeira mostrando um bichinho para vocês que eu trouxe, que são mini arraias. Vocês conseguem ver isso aí? Esse peixinho aí é conhecido aí como Bornell Sucker. é um, como se fosse um cascudinho, cara. Imagina um cascudinho, só que com o formato mais achatado. Isso é um bicho que evoluiu para esse formato aí, porque vive em corredeiras, beleza? Eu achei muito bacana para um biótopozinho, de repente com rasboras, fazer uma pesquisinha de quais outros peixes que tem naquela região da Ásia, tá? Muito importante, esses bichos têm que estar com extrema oxigenação. Olha o tamanho do peixe e olha o tamanho da bomba. Muita circulação, bastante oxigenação. O substrato pode ser cascalho ou areia, você que manda, manda, beleza? Na natureza eles vivem em um bicho que pega levemente ácido, mas dá para vocês levarem aí até sete e meio se precisar, beleza? Temperatura também de preferência fria, mas suporta até os 28 e vai se alimentar de algas e alguns, alguns alimentos vivos como artêmia. Achei muito legal, trouxe para vocês mais uma brincadeira para tentar montagem diferentes. Preço, mini arraia, R$ 45,00, pessoal, beleza? E é isso aí, quem quiser vir ver pessoalmente, só chegar. E aí, minha galera, outro peixinho que eu trouxe para vocês são os papagaio Red White. Bichinho novo, eu nunca tinha visto. Chegou na importadora, eu trouxe. Bacaninha, né? Diferente. R$ 210,00, pessoal. O Red Blood normal, também importado, tá? Selecionado por R$ 200,00. A galera tá meio estressada, tem medo da câmera, mas estão aí, todo mundo muito saudável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem falar comigo aqui, vem. O quê? Fala comigo, gordinho. Não precisa ter vergonha, velho. Qual o problema?